E para falar da minha fé O que Deus fez com a noiva mostrar o que ela é Abrindo a redenção e a reclamando para si O que lhe pertencia, a vida eterna estava ali O molho foi movido, abrindo o livro para nós A redenção chegou e está aqui Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais A palavra está aberta e hoje sei quem sou Redimido, redimido, estou voltando Para a morada que ele prometeu Redimido, redimido, estou voltando Chegou a hora de partir Essa nova jornada é nosso terceiro êxodo Visão celestial que nos transporta mais além Abrindo o caminho para a terra celestial Somos selos abertos para o destino final Quem sabe você também pode O molho foi movido, abrindo o livro para nós A redenção chegou e está aqui Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais A palavra está aberta e hoje sei quem sou Redimido, redimido, estou voltando Para a morada que ele prometeu Redimido, redimido, estou voltando Redimido, redimido, estou voltando Chegou a hora de partir É sobre Deus Redimido, redimido, está aqui Redimido, redimido, estou voltando